Vamos a caminho, olha a titanzeira, mano, a titanzeira tá esquisita, véi Porque meu pai trocou os retrovisores, foi ele dar um rolê E olha o retrovisor que ele me colocou, mano Olha esse retrovisor, véi Que detalhe, eu testei a buzina agora a pouco, mano Olha a buzina, como que tá feia, véi Olha isso Olha isso, mano Que buzina é essa, mano E eu não lembrava dessa buzina na titã, não, véi Olha isso Mano, como será que essa mina vai reagir comigo chegando nesse encontro de titã, véi Porque a menina, mano, é mó patricinha Ela mora, tipo, num prédio que não é barato Um apartamento, ela mora em um dos bairros aqui mais chiques da minha cidade Que no caso é esse daqui, que não está E, mano, eu não faço ideia de como ela vai reagir à minha chegada com a titã, mano Eu não faço ideia, galera Eu sei que por isso a gente vai fazer esse teste O encontro está marcado, mano Já estou perto da casa dela aqui E vamos ver O que ela vai falar, mano Quando ela me ver chegando assim, ó Com essa titãzera, né Olha isso aqui, coisa louca, véi Que coisa louca Por isso que vocês têm que deixar muito like nesse vídeo, mano Muito like Já é logo aqui embaixo, mano Nesse prédio Depois desse aqui que está em obra, ó Tá ligado? Tem esse em obra E tem outra ali, ó Eu acho que é ali, mano Eu acho que é ali, tá ligado? Vamos ver se é ali, tá ligado? Não sei se é ali Eu acho que é Esse mesmo Esse mesmo Olha aí Acho que ela está ali, mano Olha, ela está ali, véi Olha, ela está ali, ó E aí? Beleza ou não? Desculpa aí o atraso Aconteceu algumas coisas lá em casa Eu acabei demorando, sabe? Nossa, correria do caramba, meu Pra sair Desça na correria Perfeito Tá? Tá? Beleza? Nossa, está cheirosa, hein? Obrigada Ah, eu só disse É, cheirosa Claro Cheirosa Tudo que bom, né? Viu? Bora lá, então Você está me zoando? Vamos lá Por quê? Não estou de zoando, não Você quer ir? Com isso? Tem De moto? Acelerar Você pode gostar de acelerar, mano Mas eu achei que não tinha a sua Mas essa é minha E a outra E a outra? A sua outra Ah, aquela foto é antiga Vai ter que nessa aqui, entendeu? Eu combinei de sair naquela Pra gente dar uma volta Dar uma acelerada Ah, sério mesmo? Mas meu Não deu pra mim aquela moto Aí eu pensei Que ela vou com essa Pra nós podemos sair E dar uma volta, né? Pelo menos aí Nesse que o vértigo Sai do mesmo jeito, entendeu? Tudo normal Então aqui lá é fake news Não, não é Não dá pra falar em casa Só que Tipo, eu resolvi vir com essa Eu acho que ia ser mais legal Porque ela faz muito barulho Eu não consigo escutar Quando a pessoa está falando A minha garupa Entendeu? Mas o legal daquela É fazer barulho Não, mas o barulho Não deixa a gente conversar Entendeu? É legal, né? As vezes conversando assim Quando a gente sai O que tem de errado aqui? O que tem de errado aqui? Olha mesmo O que tem de errado? Não tem de errado A moto é nova lá A titã Titãzera Olha lá Novinha Tizem-se Hã? 98 Isso é nova? É nova lá Tá impecável Roda cromada Olha Raio cromada Que está de Black Piano Tem aqui O sistema de segurança Aqui no A moto não estava nem pegando Antes de você sair de casa O que quis que ela vai pegar agora? Não tem problema lá, né? Não tem problema E o que que sustava você mesmo? Agora já está tudo normal Só está vazando um pouco de óleo Aqui pelo que eu estou vendo Mas chega em qualquer lugar Está vazando um pouquinho de óleo É, está tranquilo E se ela deixar nós no meio da estrada? Não deixa Se deixar você me ajuda Dá uma empurradinha É, eu empurrar a moto É, eu só empurradinha Você tem certeza do que você está falando, irmã? Não É, o que que tem de errado? Para Para com isso Eu achei que nós ia sair com a sua outra Mas essa aqui é uma moto minha também Eu sei com a sua Mas o que que custa você ir buscar a outra Eu vim com a outra? Mas você quer que eu faça o que? Vamos aqui, né? Caminho, sei lá, né? Vê se desnual que não é troca ou não Não vou nesse tempo Você não quer ir? Não, ela nem cabe Eu ali atrás Claro que cabe O negócio seria confortável Só bota muito pequena Não, ela é pequena Claro que isso Não vou A gente marca para outro dia Quando sua automóvel estiver de boa Não é isso, né? Coloca o papacete na cabeça Não, eu ouço Eu já tenho até outro compromisso Não, mas de jeito nenhum Não, eu não sei como sair Só basta isso aí comigo Só que você combinou tal hora comigo Você mal enrolou também Para chegar aqui você mudou Ah, meu, mas eu já arrumei Já deu um jeito Mano, não vai rolar Não é só por causa da moto? Não, não é por causa da moto É porque eu também tenho outro compromisso já Você demorou demais Sério mesmo? Ah, então tá, ué Sério Tá? Tá com o que? Pode ser Mas se eu buscar a XJ lá Para andar Você vai? Dá para Aí qualquer coisa Eu deixo você onde você estiver Depois se você tiver outro compromisso Quem sabe? Hã? Quem sabe? Não, isso é que me fala Entendeu? Que daí eu tento pegar ela lá em casa Porque eu queria vir com essa Para economizar um pouco na gasolina O tempo está de crise, né? Não está Mas aqui é mais econômico Mas se você falar que me espera Eu volto Eu espero Aí você me deixa lá na casa Você espera? Bom, então tá, então Pô, mas que mancada, hein? Só porque a moto Não é por causa da moto Porque também não vai ter outro compromisso Ah Então essa moto não me cabe Cabe sim Olha aqui o tamanho do banco Seu bumbum é grande Mas não é tanto Olha aqui o tamanho do banco Cabe até a XJ Tadinho aqui atrás Então tá, ué Você me espera aí? Certeza? Então tá, então Aí Beleza Peraí, já ouvi, hein? Aí, rapaziada Olha o rolo Olha o problema Tão vendo o problema, mano? Não gostou Que eu vim com a Titã, mano Não gostou, velho Essa é a hora, né? Como eu falei pra vocês Já que no vídeo passado Ela exigiu Que eu viesse De XJ Tamo aí, né, mano? Pediu pra ela esperar Falou que esperava Então o XJ Tá chegando na porta Do prédio dela Vamos ver se ela vai estar Me esperando ainda, né? Se ela tá me esperando ainda Eu sei que Eu vou pegar, mano Se ela topar 20XJ comigo Eu vou levá-la Pra porta do motel E vou falar Odar o DS Tá ligado? Odar o DS, moleque Porque, ó De boa mesmo De boa mesmo, rapaziada Mulher trata daquele jeito Só porque é uma Titãzinha, mano Ah, não Aí não dá Aí não dá, tá ligado? Aí não dá mesmo, galera Não dá, mano Ó, tá ali, ó Tá ali, ó Vamos chegar aqui, ó Aê, voltei Agora melhorou? Hã? Melhorou? Demorei muito? Não? Você vai deixar eu lá na casa da minha amiga? Ah, mas vamos fazer alguma coisa antes ou não? Depende, sim Você quer que eu leve você na casa da sua amiga? Ah, mas eu virei o mototaxi Deixa o J6, então? Você falou que ia buscar a moto pra mim Deixar ela no meu amigo Que eu falei que eu já tinha marcado E eu tinha um compromisso Ah, falei pra nós Sei lá, dar uma volta pra algum lugar, né? Vamos fazer alguma coisa antes de você ir pra lá? Tipo? Ah, não sei De repente pode ir Sei lá, dar uma volta pra algum lugar Agora que não ia estar aqui, né? Com essa moto, né? Porque com a outra não tinha jeito, né? Não queria nem saber A outra não nem cabia Hã? A outra não cabia Cabia, sim O banco daquela é maior que dessa? Mas você te falou pra mim que você ia vir com essa Pra gente jogar Não, então tá Então fica tranquilo aí, ó Vamos aí, então, ó Vamos lá Cuidado, porque aqui é muitas emoções, viu? Tão emocionante quanto te conhecer Te conhecer é uma loucura, né? Porque, meu Deus Não pode nem vir com a moto pra economizar gasolina Só porque eu ia economizar uns Uns dinheiros aí de gasolina E falar pra você aqui Você tem que segurar também, viu? Senão você cai Ah, tá Hã? Você quer com empino? Tá Você quer que eu dê um grau? Mas, hein Vou te levar num lugar que você vai curtir Tenho certeza que você vai gostar bastante do lugar que eu vou te levar Acho que você vai curtir bastante, viu? Com certeza vai gostar muito, né, rapaziada? Com certeza vai gostar demais, mano Porque ela é interesseira Então, com certeza vai gostar Onde que ela já tá com a mão dela? Já tá com a mão na minha coxa, mano Você tá doido, mano Você tá doido Tem um lugar muito top pra análise Você não tem noção Tem um lugar que muita gente gosta de ir lá, sabe? Bastante gente vai Bastante gente se diverte lá Bastante gente faz conta de pensão pra vagar lá Eu sei que, mano, quero ver a cara dela Na hora que chegar na porta do motel, ué E lá eu vou falar O Dow desce, tá ligado? Ei, você já tinha andado numa XJ6 antes ou não? Já Já? Não? Não, eu gosto de motos É por isso que eu rodei em você Ah, entendi Você gosta de moto? Muito E qual que foi a moto mais forte assim que você já andou? A que eu mais gosto é a mil A mil? Vai dar mil, tá vendo? O bom da XJ, mano É o perro dela Não dá pra ela me ouvir Enquanto eu acelero e falo com vocês, tá ligado? Pra ela me ouvir eu tenho que apertar a embreagem Tipo, e qual mil que você gosta? Fala, fala aí, não é A galera não me escuta, tá ligado? Agora eu vou falar de novo E qual mil que você gosta? Qual mil cilindradas que você gosta? Não escutei Qual mil cilindradas que você gosta de andar? Mano Você bebeu? Eu curto muito, tipo Eu curto bastante moto Mas eu não entendo muito de cilindrada essas coisas Ah, entendi Vocês viram, né rapaziada? O ronco da XJ aqui não é Pode conversar de boa, mano Vocês não estão entendendo XJ é uma lenda, pai XJ é uma lenda Então eu vou dar uma esticadinha contigo Que você vai ver Aí a XJ já quase engravidou ali Quase engravidou Só com a acelerada Tremeu muito aí o barulho? Só um pouco Só um pouco? É Tremeu que na hora que vai parar ali na frente do trem Mas tá na hora que vai ganhar um patrocínio Esse motel aí Agora esse motel patrocinar nós Já tá na hora Despatrocinar Vou levar você, meu Tem um lugar ali que é muito da hora Tipo, pra nós ficar só nós, sabe? Até a hora de você Ter que ir pra casa da sua amiga É um lugar muito de boa Muito de boa mesmo Mas é muito de boa mesmo Você não tem noção Pensa num lugar de boa Mas chegando de moto ainda Ninguém percebe que tá entrando Com esse barulhinho embaixo Com esse barulhinho aqui Fala pra você Ninguém percebe Ai, ai, ai Rapaziada O que será que ela vai falar, mano? Ou será que vai ser a reação dela, velho? Com essa cena, mano? Qual será que vai ser a reação dela com essa cena? Eu tô muito curioso pra saber Vocês não têm ideia De como eu tô curioso pra saber Como que vai ser a reação dela Na hora que parar ali, mano Tô muito curioso, mano Seis, ele tá mais Então já vai deixando o dedão no like aí Já vai deixando o dedão no like Já vai compartilhando esse vídeo Tá agarrado aqui, ó Falou que boa de medo Mas tá com medo parece Não sei Cê tá louco, fi Cê tá doido Essa vida aqui É das interesseiras máscaras, rapaziada Interesseiras máscaras Identificadas de quilômetros, viu? Queria andar de XJ Então vai andar Então vai andar Olha esse cara aqui O dono da pista Só porque ele tem uma caminhonete Se ele tem uma caminhonete Eu não faço isso Que os motoqueiros, hein? Então vai, Corsinha Vai, Corsinha Vai, Corsinha Vai, Corsinha Cortar a nós Tá achando o que? Aí, rapaziada Tamo perto, hein, mano Já tamo chegando, mano Tamo chegando, velho Tô indo muito rápido? Oi? Tô indo muito rápido? Tranquilo Tá tranquilo? Tá curtindo o rolê? Sim Mas vou te falar Se fosse na Titã ia ser mais emocionante, hein? Se fosse na Titã Falava pra você Ia tá mil graus o rolê Aí você não confiou na Titã? Você não confiou na Titã? O rolê tinha que ser Titã É, mas se ela te deixou na mão uma vez Ela podia muito bem limpar a gente na mão Não, na verdade Só teve que empurrar Mas, ó, louco Você tem umas pernonas aí Você aguenta empurrar também Não aguenta? Tem o cara muito É, tem que Ô, louco Ninguém empurrou a moto com um homem Parceria é tudo Se a moto do homem morrer Você tem que ajudar ele a empurrar, pô Como que você vai casar com ele Se você não ajuda ele a nem empurrar a moto que morreu? Já pensou? Pra isso aqui Ele deixou piscina É, pra isso que eu deixou piscina Mas, né, aquela ajudinha Todo mundo tem que dar, né? Já pensou? Se não adesta, sei lá Você tá lá no... Tem que ajudar a empurrar o carro O carro tá com dois filhos seus Já pensou? É, então Aí o bicho pega, hein? Mano, tá mandando logo o malabarismo ali E quem vai fazer malabarismo daqui a pouco Vai ser outra pessoa Vai ser outra pessoa Dale Dale, dale Tá chegando o momento, hein? Tá chegando o momento épico aqui, rapaziada O que será que vai rolar na hora que parar ali na frente? Mano, tô curiosaço Curiosadaço Pra saber, mano Sei lá como que fala Curioso, né? Ao extremo Sei que eu quero só ver Não para não Não é parar ali na frente Eu vou dar uma volta, tá ligado? Aí, ó Falta pouco, mano Ai, ai, ai Ela não quis escolher pela moto Ela tentou escolher pela moto Ela falou que com a moto que eu tava, não dava Então agora A gente Vai tirar isso aí a limpo Tirar isso aí a limpo Né? Pra decidir pela moto Tem que decidir pelo tempo aqui também, né? Vamos ver o que ela vai falar, mano Vamos ver o que ela vai falar Tá ligado? Ó Vou até Reduzindo aqui É que ela já chegou aqui, na verdade É que assim Você quis decidir, tipo Muito pela moto e tal, sabe? Então até da hora de nós ir lá na casa da sua amiga Eu pensei que podia entrar aqui E aí Não tô zoando Não tô zoando Aí eu te dou, tipo Te dou a seguinte escolha Posso falar? Qual a escolha que eu te dou? A escolha é justa Não vai se fuder A escolha é justa Tipo assim, ó Ou você Ou você dá Ou você desce Comigo, você vem com outra coisa Que não tem nada a ver com o que você marqueu comigo Agora eu sou obrigada a escolher Ou eu dou ou eu desço É, pode ser Pode ser É molecagem isso Então Só tem dois pesos na moeda Lado direito e lado esquerdo Lado direito desce Lado esquerdo dá O que vai acontecer com nós dois aqui dentro É conversar, comer e curtir E tomar umas Porque se você tá achando que vai rolar outra coisa Não vai Você que sabe Você que sabe Só que não vai rolar nada além disso Ou dá ou desce? A gente entra Então tá Então tá Então Até a próxima É nóis Valeu E fui